E aí galerinha, eu sou o Caio Freire aqui do canal Caio Tech E dessa vez trazendo aqui, né, a unboxing de um produto, né, que é uma placa-mãe que eu cumpri aí no Mercado Livre É uma placa-mãe que não é assim conhecida, ela é da marca Kazuki, tá, como eu disse, marca brasileira E ela tem bons preços, tá, e é isso que a gente vai conferir Como é o produto, se a qualidade é boa, eu vou colocar as peças pra ver se tá funcionando tudo certinho Só lembrando que é uma placa-mãe aí DDR3 com socket LGA775 Algumas pessoas podem falar, ah, mas essa placa-mãe é muito antiga a geração Eles também vêm de outras gerações, tá, outros sockets também, tá bom Eu conheci essa marca, tá, justamente porque não tinha, né, LGA775 nova Só é dessa marca, de outras marcas só tinha modelos usados, tá, porque parou a fabricação Vamos lá, vamos aqui abrir rapidinho e ver se chegou tudo certo, olha o tamanho dessa caixa Vamos lá Bom, então é somente isso que tinha na caixa, veio essa caixa aqui da placa-mãe Então olha só, galera, como vocês podem ver, uma marca nova aí que já tá vindo com tudo Olha só, veio nessa caixa aqui, show de bola, vem lacrado, ó, lacrado, gostei Aqui o modelo dela, ó, G41B, placa-mãe, gostei bastante Tá aqui algumas especificações, dizendo que ela suporta DDR3, né, socket LGA775 Algumas informações aqui tá da placa-mãe Uma marca que tá, né, que aparentemente é de boa qualidade Então tá aqui, ó, Kazuki, marca brasileira, parabéns, tá, pelo menos na caixa Vamos aqui, então, vou tirar aqui esse lacre Pronto, tirei aqui o lacre, tá, que eu cortei o vídeo e tirei Aqui o lacre Então olha só o que temos aqui Você adquiriu um produto com a qualidade Kazuki Ardio Então vamos aqui abrir e olha só, ó Dentro desse material aqui, deixa eu tirar Temos aqui, então, ó Tá vendo aqui, aqui tem um CD, né, ninguém vai usar isso Que é CD de driver, né, ó, driver de placa-mãe Nem precisa isso, né, a gente nem vai precisar de CD CD já é bem antigo, é só pesquisar na internet que a gente acha todos os drives aí Tá de placa-mãe, etc Aqui também vem o manual Então pra quem é leigo aí, pode até ser útil Tá todo em português, olha Garantia de um ano, olha galera Que legal isso, hein Pô, gostei, hein E vamos ver, né, essa belezinha funcionando, né Que eu quero mostrar pra vocês aqui, né Ela funcionando com o processador, tudo conectado aqui Com o computador ligado pra ver, né Se ela tá estável e tudo mais Eu vou tirar aqui, tá, desse pacote aqui Ó, vem com outro lá, aqui, ó Gostei que ela vem bem lacrada Vou tirar aqui desse saco Vou tirar aqui a caixa daqui E olha só, galera Olha só a nossa placa-mãe aí Nova, nova, nova Olha o cheiro de novo Chega, subiu aqui Então tá de parabéns aqui, ó Kazuki Então, como eu disse, né, só a placa-mãe mesmo Vou colocar um processador Vou colocar aqui dois memórias Tudo certinho aí Bom, eu comprei pra um cliente que não exige muito, tá, em um computador Então, se você tá procurando aí uma placa-mãe com o Socket LGA 775 Recomendo essa Kazuki aqui, né Gostei O material é novo, garantia de um ano Ela promete que o produto é de boa qualidade Tá bom? Então, se você se arrepender É só você devolver Até porque eu comprei aqui no Mercado Livre Vou até deixar o link do vendedor aí na descrição do vídeo Então, quem procura aí placa-mães com esse Socket Recomendo bastante essa marca Até porque não tem, né De outra fabricante, né Placa-mães nova Só tem, né De outra fabricante Placa-mães usadas Até porque essa fabricação Por ser um Socket um pouco antigo Não tem mais, né Placa-mães novas, tá Com esse Socket Então, recomendo mesmo Tá de parabéns E vamos ver ela ligada Então, vamos lá Pronto, galera Então, fiz aqui as instalações necessárias Conectei a fonte, o HD Coloquei o cooler, o processador A memória RAM, né Os cabos, né Que precisam do VGA, né Fonte de alimentação Pra fonte de alimentação O teclado, o mouse Tudo certinho Então, vamos aqui ligar Pra ver se tá funcionando tudo bem Então, vou colocar aqui Fazer uma conexão direta Aqui no pino Olha só Já ligou Vamos ver então, né Se vai dar algum sinal Aqui no vídeo Então, olha só Que legal Ó, Kazuki Já mostrou ali, né A logo da Kazuki E olha só, galera Tá quase pronto, né Aqui já é um probleminha no HD Vamos aqui inicializar Daí o Enter E olha só Que show, hein Funcionando Tranquilamente Gostei aí Tá de parabéns a Kazuki É uma marca brasileira Isso que é show também E é barato Então, pro cliente aqui Valeu muito a pena Tá comprando essa placa-mãe Até porque, né Ele tá aproveitando aí A memória RAM que é dele A fonte Né O processador Então, ele tá tendo Uma economia, né Muito grande Em vez de ele ter comprado Uma placa-mãe Completa Com o LGA-1155, né Com a geração aí Um pouco mais atual Ele preferiu, né Continuar com as peças E Ele economizou bastante Até porque a placa-mãe É uma placa-mãe Que aparentemente é boa E é muito barata Então Economia show Muitos técnicos aí Já condenam, tá O LGA-1155 Quando a placa-mãe Dá problema Mas, né Eu falei pro cliente O preço Ele gostou, né Dessa placa-mãe Então tá tudo certo Era só inicializando Normalmente Então É uma dica aí Pra vocês Que não quer, né Desperdiçar ainda O LGA-1155 Aí ainda Dá pra aproveitar E muito bem Peças aí Até porque processador É muito difícil De estar quebrando Memória RAM Se quebrar É muito fácil De achar Memória RAM DDR3 Tem bons preços aí Então Eu acho que sim Ainda vale a pena Você estarem agitando Aí o DDR3 Mas, claro Tudo depende, né Do uso Que vocês vão fazer Se você quer Alguma coisa Que exige muito Do seu processador É bom então Tá comprando algo Mais atual Mas é que Pro cliente Vai ficar bem satisfeito Que é uma placa-mãe boa E ele não precisa De muito, né De muita potência Então Vale muito a pena Então olha só O PC ligou Normalmente aqui Vamos verificar, né Tudo certinho Os drives Tá tudo certinho Vamos ver aqui, ó O mouse Vamos ver se tá funcionando O mouse não funciona normalmente A gente tem que testar, né Porque é uma marca nova A gente nunca ouviu falar, né Tem que ver até Se os drives De mouse e teclado Tá tudo funcionando Então vamos aqui Ver o teclado, ó O teclado também Tá funcionando Então olha só Então olha só Uma cacetada de drive Aqui de ser instalado Isso aqui é normal Até porque, né É coisa do sistema Mesmo que vocês precisam Instalar Então eu vou tá Instalando aqui os drives Bem bobo Não vou mostrar aqui No vídeo Porque não é o foco Do vídeo Mostrar como instalar Drivers em um computador O foco do vídeo É somente mostrar A placa-mãe E se tá funcionando Tudo bem Isso aqui é normal Até porque é uma placa-mãe Que eu coloquei agora Tá em um sistema, né Que já estava instalado No HD Então precisa reinstalar Aí todos os drives, né Então isso aqui É bem normal Bem normal mesmo Foi somente isso Que eu quis mostrar pra vocês Vou deixar a placa-mãe Na descrição do vídeo Pra quem tiver interesse Realmente recomendo Vou entregar aqui A placa-mãe pro cliente Vou dar garante a ele Tudo certinho Se por acaso A placa-mãe De algum problema Eu vi que tá Tendo alguma coisa Eu posso trazer um vídeo aqui Pro canal Avisando a vocês Bom, a placa-mãe Não compre Porque deu esse problema Vou trazer Não se preocupe Eu acredito que não dê nenhum problema A própria marca se compromete De que seu produto Vai te atender bem É legal isso E fora a garantia Que eles dão, né Uma garantia de um humano Então, tá de parabéns aí Não esqueçam que vai tá Na descrição do vídeo E até mais Valeu E aí E aí E aí E aí E aí